Olá, meus caros amigos! Hoje, após muito tempo, estou aqui em mais um vídeo de King Peace Eu não esqueci dessa série, tá? Pode ficar bem tranquilo Só que estava meio corrido aí algumas coisas O King Legacy, na verdade King Legacy não, King Peace, o que eu falei? Eu estou em King Legacy E, cara, o Bloxfurt tinha atualizado, tinha bastante coisa acontecendo E, enfim, mano, hoje eu estou aqui porque, mano, eu quero ir para o novo mundo Eu descobri que eu já meio que consigo ir para o novo mundo Então eu quero realmente testar e ver se eu vou conseguir fazer isso E também está ensinando vocês e ver se realmente ainda está funcionando Se não, enfim, mano Seguinte, hoje nós vamos ali para Marine Fortress, né? Que é o lugar onde a gente vai começar Porque a gente precisa fazer uma missão, né? Para poder ir para o novo mundo, a gente precisa fazer uma missão É isso mesmo, família Fazer uma missãozinha de Levis A gente está aqui em Enes Lobby Ali eu não conheço o nome Skype à esquerda Alabasta está ali na frente Eu acho que Marine Fortress é isso aqui, mano Ou a gente está passando por Enes Lobby Tem o Lucy ali Cara, eu percebo quando eu passo por esses lugares Eu percebo que às vezes eu me confundo Inverto algumas coisas e, mano, vocês cascam o bico, velho Vocês são uns pilantra, mano Vocês são os verdadeiros de uns pilantra Para que inimigos eu tenho vocês? Mas, cara, eu me divirto demais Eu sei que tem algumas pessoas que falam e comentam bem na brincadeira E tem outras que comentam na maldade Mas, mano, a gente está suave, tá ligado? Papai aqui está... Mano, eu me divirto muito, na moral, velho As... 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 Tipo assim O papo de vocês, mano, é muito top Então, ó Já estamos indo ali Rapidovski Rapidovski não, né? Porque eu estou demorando A gente vai ali em Marine Fortress Para você ir Pequeno garotinho Que está jogando junto com o pai E meio que decidiu Porque tem gente que eu acho muito legal isso Mas tem algumas pessoas que começam Meio que a fazer... A jogar junto Porque viram eu jogando Enfim, mano Eu acho isso muito da hora Mas, ó Vamos lá Eu já estou indo ali Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A gente vai vir nessa torre E falar com esse meliante aqui, ó A gente vai falar com ele Ah, hi Can you help my friend A mapa? Tipo, preciso que você me ajude a achar meu mapa Então A gente precisa achar um mapa Desse meliante Tipo assim Ele perde o mapa Em outro lugar Enfim, não quero nem saber Como ele perdeu esse mapa Mas O mapa Ele está com o último boss Né? O boss lá do... Dos fishmen Mas agora eu preciso ir lá Para esse último lugar Esse último local Da Fida Pela Vamos, vamos Continuir Continuir A nadar E a gente vai lá, né? Para... Para o... Em tese seria Embaixo do oceano, né? Em Blox Street acontece isso Você entra no Redemoinho lá Eu acredito Que eu estou indo Para essa parte One Piece, tá? Eu... Acabou o arco De Enes Lobb O Aris Seven E... Só para situar vocês, tá? Família E... Cara, deixa eu ver É aqui, ó Eu acho, né? Às vezes eu estou... Às vezes é mais para a esquerda Não, mas eu vou naquela direção ali, ó E... É... Eles acabaram de pegar o Sunday Eu não vou lembrar o nome do novo navio Ainda não peguei, né? O nome do novo navio Mas eles já estão no novo navio E eles encontram Tipo uma tripulação lá Que meio que estava, né? Dando golpe neles E eu estou meio que nessa... Nesse episódio, entendeu? E eu... E eu já... Já tinha a vovó Vovó Cocoro Cocoro? Eu acho que é assim A mulher que é... Que é sereia lá E ela... E meio que... Nossa, eu estou me embananando tudo E meio que... Ela fala que o próximo à ilha é esse daqui, né? Que é o... Os... Os peixes Os homens peixes Então, ó Já vamos tentar aqui Vamos ver como é que a gente desenrola aqui o rolê, ó Peraí, peraí, peraí Deixa eu jogar aqui para cima Deixa eu já sair aqui Vamos ativar o haki Vamos voltar a voar E já vamos lá, ó Vral, vral, vral Falaram que ele era forte Tá, e aí? Ah, eu vou ter que ficar derrotando ele até o mapa vir? É isso? É isso? Vou ter que ficar derrotando o mapa até o... Será que é isso? Vou tentar de novo Vamos lá Tá, ele não está me dropando mapa nenhum Pelo que eu tinha visto É isso, mano Eu vou tentar derrotar ele mais uma vez E eu vou... E eu vou tentar dar uma olhada Para ver se, tipo, eu não cometi nenhuma gafe E fiz alguma ordem errada Vamos lá Tá, é, não veio nada Se era para vir o mapa... Bom, eu derrotei Agora, será que tem um outro rolê que era para eu ter feito e eu não fiz? Ah, rapaziada, ó Ernest, check your inventory Eu ganhei aqui, ó O mapinha Ah, acho que era isso, velho A gente tem que ficar derrotando mesmo Ó, tem um mapa mesmo na minha mão Deixa eu ver aqui Mountain Pirates Orange Pirates Sites Rivers Cara, esse aqui é um mapa mesmo de One Piece Marine Base Monkey D. Love Por que tem um negócio ali com o Monkey D. Love? Vamos ver se a gente consegue ver mais alguma coisa Gold Roger Eu acho que é um mapa meio fictício Tem ali escrito Green Line Enfim, mano Eu não sei se agora o Second Sea seria tipo Eu acho que aqui a gente está na Green Line Eu acho que a gente vai para o New World, né Que seria o Novo Mundo E, mano, infelizmente eu tenho que esperar a minha vida regenerar Porque Se a gente for com essa vida Eu simplesmente vou demorar 30 anos Então vocês podem ver Tá com 20k agora e, mano Tem que esperar, velho Porque senão eu vou Eu tenho medo De acabar me matando De acabar tentando dar um reiniciar ali E eu perder o item, né, mano Então vamos fazer o certinho Vamos esperar Não custa nada, né E, realmente, rapaziada Vocês tem que ficar matando Não é um bosta tão difícil Se eu não me engano A partir do level 1500 Você já pode ir para o Novo Mar Né Eu estou indo meio de teimoso, tá bom Porque eles recomendam que a gente vá Depois de terminar todas as missões Só que eu não terminei porcaria nenhuma Eu falo de terminar todas as missões Porque a gente vai ficar forte Quando eu for para lá Vocês já vão ver o level inicial Que é para a gente fazer o rolezinho Então já vamos lá para a Marina de novo Não Não Já estou eu morrendo aqui Já estou eu me matando Então a gente já consegue ver qual o level Para poder ir para lá No level mais correto Porque daí a gente pega a missão Enfim Cara, estou bem feliz Estou aprendendo bastante coisas aqui Sobre o King Legacy Eu recentemente trouxe um vídeo De King Piece Online, né Para vocês Só que eu não sei se foi muito bem receptivo É que naquele dia, mano O YouTube não entregou todos os vídeos para a rapaziada Foi um dia bem ruim aqui para o YouTube Então eu não sei se realmente vocês receberam a notificação Inclusive vai lá assistir esse vídeo Que esse vídeo está bem legal Eu posso tentar trazer mais uns vídeos De King Piece Online Depende de vocês Eu quero ver aí a opinião de vocês Porque é um jogo bem complicado É um jogo bem difícil Eu teria que jogar bastante Para poder melhorar Para poder aprender Para poder ficar mais forte Enfim, isso daí é o de menos Bom, já estou indo lá para Marine Fortes Porque depois de pegar o mapa Você tem que vir direto para cá E ó Calma aí, gafunho Não se mata, mano Eu não sei se matar Vai perder o mapa Ainda não deu Não completou a missão Porque eu preciso devolver o mapa para ele E além de tudo A gente vai ganhar 100k de money E 16k de XP Não é muita coisa Não é muita coisa Isso daí é fato Porque 16k de XP Vai dar para mim upar Mas mano Não vai upar um level ali Vai dar para upar Porque eu estou com 266k E para upar ali falta 14k Eu vou ganhar o dobro de XP Porque eu tenho a Game Pass Mas mano Não é um XPzão Que você fala Caramba, poderia ser um XP da hora Pensou? Ganhar um 100 level assim Mas não é assim não Pelo menos a gente ganhou um money Um money Não Nossa Nossa, eu apertei muito o E sem querer Família Meu Deus do céu Eu queria Por um segundo eu achei que eu não estava gravando o meu áudio Pensou não Estou gravando o áudio Cometendo essa gafe Porque eu já me matava aqui Já começava o vídeo de novo Mas Não, não foi nada disso Já vamos voante ali para cima Voante Garçom Aqui nessa mesa de bar Pronto Vamos falar com o meu little truto aqui Tô com o seu mapa Pronto Beleza Pegamos 200k de XP 33k de 200k de money Vamos para a nossa defesa Aqui E agora O que a gente precisa fazer A gente precisa ir para a ilha inicial Guys É Para a primeira ilha Eu queria ver se tinha um mapa aqui Mas eu acho que não tem um mapa nessa ilha Eu vou tentar me localizar Por eu mesmo Cara Eu acho que para lá não tem mais nada Isso daqui é só um Arraia de pedra Eu acho que é mais ou menos nessa direção aqui Que está A ilha inicial Eu acho que é até se pá isso aqui Em família Acho que se pá isso aqui Em Deixa eu ver se é isso aqui mesmo Eu preciso chegar mais perto Eu ainda não tenho muito bem as ilhas definidas Mas só de saber o level dessa ilha Eu acho que aqui é a ilha do Bug Mano É Eu acho que é a ilha do Bug Deixa eu ver Eu acho que é mesmo Deixa eu ver o nome da ilha É É a ilha do Bug É a segunda ilha Então a do lado Ela está ali A principal Nice Ó o Bug Vamos matar ele Só de meme Morreu numa espadada Vamos passar aqui soltando veneno Na tripulação dele Já foi Ai ai Mas a gente está chegando ali Na primeira ilha Porque é com carinha ali Com Pirates Que a gente vai falar E ele vai levar a gente Para o segundo mar Assim eu espero Que se for mentira Eu vou ficar muito triste O mapa ainda está meio tematizado De Halloween Ou não Eu que estou louco Não está tematizado ainda Então a gente vai vir aqui E a gente vai conversar Com esse carinha aqui O Elite Pirates Então a gente vai falar com ele Nice to meet you Prazer em conhecer você Você quer ir para o segundo Cia? Ok Boa sorte Pronto 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 Posso ir? E ai? E ai? Não Ué? Tá E ai? Não vou? Nossa Eu vacilei Rapaziada Ai Não faça a mesma coisa Que eu fiz Eu vou ter que voltar lá Para a Marine Cara Eu tinha que ter falado Com ele mais uma vez Eu estou lendo A wiki aqui Do negócio E mano Que anta que eu sou Bom Pelo menos Vocês já não cometem Os mesmos erros que eu A gente vai ter que voltar lá agora Meu Deus Eu não entendi nada Meu Deus Eu encerrei o vídeo Porque eu ia voltar lá Para não mostrar para vocês E eu vou Mano Mas está meio lagadinho Né? Mas a gente está Mentira Mano Nossa Que da hora É 2250 Que está já a família Se eu não me engano Isso daqui é o ano O ano? O ano? Não sei o nome Caramba Mano Que da hora Família do céu O que é aquilo lá? Não O baratia está no Está no No coiso Nossa mano Que show demais Deixa eu ver quem é que está aqui Quem que é o Não conheço Vamos ver aqui em cima Caramba Que da hora Mano Será que tem um mapinha Para a gente ver As ilhas Para onde que vai Tipo Ó Tem um castelo ali Que lá no Lá em blocos Ué Ficou tudo laranja Terra fácil Dry 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 Cara eu não conheço Mano Provavelmente eu não vou reconhecer Nada daqui Talvez eu reconheça Alguns boss Né Não conheço Eu queria ver se eu achava Algum mapa Mano Porque daí dava pra ver Ó Porque ali tem o castelo Que pode ser do ICDM Ali tem alguma coisa Que eu não faço ideia Do que seja ICDM é porque O jeito que a gente chama O boss Que tem lá no No blocos Fruits Eu vou tentar ir ali Pra aquele navio Nossa Tem uma Tem uma Muralha aqui Que que é isso Estranho Parece tipo Uma marinha Fortress Mais Robusta Ué Caramba Que que é isso Skull Island Ah é Aquela ilha Da caveira Que tem também No blocos Fruits Tipo Eu tô usando Blocos Fruits Como comparação Família Porque é A ilha Que né É o jogo Que o pai Conhece Ó Seria tipo Como se eu Entrasse por aqui Eu não achei Nenhum mapa Mano Poderia ter um mapa Aqui Garotinho Aqui ó Skull Island Caramba Tá Da hora O mapa Aqui é Bem bonito Mano Bom Eu não sei Se tem um mapa Deixa eu pesquisar Na internet Pra ver se tem um mapa Porque a gente não sei Se acontecia Vamos ver se tem um mapinha Às vezes nem tem Eu acho que não tem um mapinha Igual no primeiro É Não tem um mapa Que nem no primeiro Tipo Lá bonitinho Certinho Mostrando os levels Bom Mas a gente veio Estamos no segundo No segundo mar Eu vou ir ali Pras outras ilhas Vou dar uma olhada Mas obviamente Que a gente Cara Muito da hora Pô Ter o segundo mar Eu não sei o que Que difere muito Do primeiro pro segundo Aqui aparentemente Não tem tanta coisa Porque Ou deve estar sendo Expandido agora Ou Né Ou é assim Que é pra ser Talvez vai vir um terceiro Não sei se vai ser igual O Blox Fruits É de jogo pra jogo Cada um Né Loth Island Cara Uai É de Cheio de bolo A ilha Mano Que negócio Diferente Velho Deixa eu ver Quem que é O que tá ali embaixo Vamos ver se eu reconheço É uma Tipo Uma Amazona Cara Eu já vi Um negócio Que o Luffy Ele fica Preso Pelado Dentro de uma cela Eu não sei se tem Alguma coisa a ver Com isso aqui Mas eu acho que não É Tem o outro ali Que é o castelo Eu quero ver Mano Se tem o ICDM Também Não sei se é ICDM Não sei se eles falam isso Por causa do Do Block Streets Mas mano Bem da hora isso Família Bem massa Mano A gente ter Todo esse feedback Ter todos esses lugares Pra explorar Pra olhar Pra conhecer Eu depois quero Obviamente Vim pra cá Quero pegar o level máximo Que é 3.800 Né E ver as coisas Que tem pra gente fazer Mano Eu não sei nem se dá Pra despertar fruta Aqui pra vocês Terem uma noção Tipo Totalmente perdido Happy Halloween Ah Halloween Island Será que eles mudaram O nome Ou será que é isso mesmo Paguei de louco Mano Falei que aqui era ICDM Mas é que eu achei Que era o castelo Mas é tipo Só uma ilha de Halloween Ou existe mesmo Enfim Não sei Família É isso mano Estamos aqui No Se Acontecia Espero que tenham gostado Espero que tenham aprendido Espero que tenham entendido E família É isso Mais um vídeo usado pra vocês Tamo junto Até a próxima É nóis Valeu Tchau E fuj Tchau